Vamos nessa com o Campeonato Brasileiro, abrindo o programa, falando um pouco mais do clássico paulista que o Milton Leite contou pra vocês há pouco. Vitória do Santos por 1 a 0. Os números apontaram, Roger, enquanto a gente roda os melhores momentos, a partir de agora a gente fala bastante da vitória do Peixe. Apenas duas finalizações ao longo dos 90 minutos do Corinthians. O Santos teve sete, aproveitou uma delas, colocou na casinha, três pontos na bagagem. O Santos venceu e, ao que parece, com justiça, certo? Eu não me baseio muito nos números, não. Eu acho que matemática é uma ciência exata, mas no futebol eles mentem de vez em quando. O que não foi o caso hoje. O Santos massacrou o Corinthians, amassou o Corinthians dentro do seu campo, criou várias possibilidades, principalmente pelos lados do campo, como saiu o gol do Sacha, né? Você vê que o Jorge, lateral, vem por dentro, abre a jogada pro Soteu. O Jorge tenta dominar e, se domina errado, deixou a bola bonitinha pro Sacha bater pro gol e fazer o gol da vitória. Ô, Roger, o Sacha joga aberto no ataque ou ele é centroavante? Hoje ele barrou o Uribe, a gente tá mostrando o técnico Fábio Carilli, bravo da vida, foi conversar com o árbitro ao final do jogo. Mas, enfim, parece que o Santos, num primeiro momento, não tinha opção e agora tem, além do Uribe, o próprio Sacha, é isso? Não, o Sacha já vinha jogando nessa função, né? Quando ele é aberto do lado, eu acho que ele tem menos mobilidade do que as outras opções que o Santos tem por ali. Ele tem menos velocidade também. Ele se encontrou na posição de centroavante. É lógico, flutua um pouquinho, mas tá fazendo bem seu papel, é artilheiro do Campeonato Brasileiro com cinco gols. Gente, hoje tivemos a despedida do Rodrigo, né? Mais uma grande revelação Santista, vai jogar no Real Madrid, nada mais, nada menos do que por 50 milhas de euros. Valeu uma grana o garoto porque joga a mesma bola. O Rodrigo se despediu. Vamos ouvi-lo. Você poder sair daqui pela porta da frente, sair daqui com honestidade, ter feito de tudo pelo clube, ter dado o seu melhor. Então, acho que isso é o que fica, isso que eu fico mais feliz, poder sair com o carinho de todos, todo mundo gostando de mim. Acho que esse é o momento principal. Saiu, vai embora, Rogério. E emocionado, teve uma camisa toda autografada ao lado do papai na execução do hino. Cara, eu fico chateado porque é um grande talento. Por outro lado, uma satisfação, né, de ver alguém realizar... Cracaço de bola. Uma pena a gente perder tão cedo um jogador tão qualificado assim, mas vai pra um clube que dá uma projeção muito maior, né? É um dos maiores clubes, se não o maior clube do mundo. Pena a gente não poder ter uma despedida pra esse menino, né? Essa briga de CBF, de Santos, só prejudicou quem gosta de futebol. A gente gostaria de ver o Santos fazer uma homenagem com o Rodrigo Dedicão. No final, ele não jogou nem o torneio de Toulon e nem pôde defender o Santos nos últimos jogos do Peixe. Bom, vamos pra vitória do Flamengo em cima do CSA por 2x0. Foi mais sofrido do que eu imaginava, com todo respeito ao pessoal do CSA. E essa jogada aí, ó? Deixa eu ver. E essa jogada aí, ó? Ih, rapaz. O que você daria se tivesse de preto com a pita na mão? Eu vou com o PC Oliveira, que entrou aqui no intervalo do jogo de Santos e Corinthians e falou que marcaria pênalti. Pra mim, o Arão abre os barraços e faz o bloqueio. Mas olha, outro comentarista do Grupo Globo, o Sábio Espínola, não daria o pênalti. Um outro Sandro Meirahit, como o PC, daria pênalti. Essa história ainda vai render bastante. Interpretação, sem dúvida nenhuma, né? E aí, a jogada do Everton Ribeiro, sempre ele deixando o Vitinho sozinho. Olha como ele sobe sozinho pra fazer de cabeça, né? Nem das grandes virtudes do Vitinho, né? Do V de cabeça. Mais uma jogada construída pelo lado direito, iniciada pelo Everton. O Ilharão faz boa jogada. E o Gabriel também faz seu quinto gol na competição. Também artilheiro junto com o Sacha. Flamengo 2x0. Cumpriu a obrigação, o Vilandes. Sofreu, mas... Tinha que bater o CSA, né? E aí, entra no G4, né? O... O Gabriel também é artilheiro do Flamengo na temporada. Vamos pra vitória do Internacional em cima do Bahia. Lindoso, Sobs, Fernandão e D'Alessandro fizeram os gols. Teve polêmica lá também. Estamos fechando, gente. A rodada do Brasileirão antes da pausa pra Copa América. E esse gol... Estava ou não estava impedido? Bom, o lance foi checado no vídeo com assistente de vídeo e confirmado o gol do Lindoso no carrinho. O Inter, assim, fazia 1x0. É, o PC me disse que os assistentes de vídeo, eles têm uma câmera lá 3D, cruzam as linhas e tal. E é praticamente impossível errar, né? Então, eles tiveram esse aparato melhor do que nós. E aí, confirmaram o gol do Lindoso. E aí, o frangaço, né? Milton Leite diria que beleza. Ô, Douglas, ele é bom goleiro. É goleiraço. Cara, o que que passa? De vez em quando, os bons goleiros também erram. Ô, Roger, é excesso de segurança? A bola tá muito tranquila que ele vacila? É. Me pareceu isso também, né? A bola é muito fácil. Parece que foi desplicente. Ó os Lomba também, ó. Ô, Lomba. Acontece com os melhores goleiros. Que lambança, diria Galvão Bueno. Ê, Lomba. Foi pra dar emoção final, na reta final, né? Do jogo. Tinha um bonequinho, há um tempo atrás, do... Acho que era do Globo Esporte, que falava lambança. Essa foi, essa mereceu. E aí, o terceiro, o D'Alessandro. O D'Alessandro fechou o placar. Inter também no G4, hein? O único que pode ultrapassar o Inter, modificar esse G4 pra parada da Copa América, é o Atlético Mineiro. Demais se o Atlético não ganhar do São Paulo amanhã. Ficam Inter, Flamengo, Palmeiras e Santos. Santos na liderança, dorme na liderança, que o Palmeiras pode retomar amanhã. O Inter segue deitando, né? Bem agora no Brasileirão. Teve um tropeço aqui, outro ali, como na última rodada. Mas muito bem na Libertadores. Tudo isso fica, então, pra depois da pausa da Copa América. Vamos pra vitória do Fortaleza, assim, ó. Fortaleza suou sangue pra bater o Cruzeiro, porque terminou o jogo com um a menos. O Natan foi expulso, tivemos dois gols do André Luiz. O Sassá chegou a dar vida ao Cruzeiro na partida, mas a vitória ficou com o Fortaleza. Ô, Roger, pra mim é muito importante. Sobre dois aspectos. O negativo, porque esse não é o campeonato do Cruzeiro. Pra quem entra no campeonato pra conquistar coisas grandes, título, vaga na Libertadores, imagino que o pessoal, com os dois gols, né, fica o sabe de quem aí pro André Luiz como destaque da partida. Mas, enfim, o Cruzeiro, imagino, não imaginava perder pontos pro Fortaleza. E do outro lado, Fortaleza, que briga pela permanência, se aproxima ainda mais da Série A do ano que vem, vencendo jogos como esse. É, porque hoje na tabela era adversário direto, Fortaleza e Cruzeiro. O Fortaleza consegue uma vitória gigante, ultrapassa o Cruzeiro na tabela, e o Cruzeiro pode ir pra Copa América, pra esse descanso, na zona de rebaixamento. Fluminense e Chapecoense se enfrentam, e o Vasco ganhando o Ceará, se Fluminense ou Chapecoense ganham, e o Vasco também ganhar, passam o Cruzeiro, e o Cruzeiro vai pra zona de rebaixamento. E o Rogério Ceni, feliz da vida, você acha que a gente vai fazer uma montagem pra você, professor? Feliz da vida, olha só. Olha lá, orquestrando o time, de um lado pro outro. Ai, ele sofreu o jogo molhado. Porque o Cruzeiro abafou o Fortaleza, que tinha um jogador a menos. Vitória do Grêmio em cima do Botafogo, 1x0. Vitória importantíssima também, antes da pausa pra Copa do Mundo. O Grêmio vai deixando as últimas colocações, vai se metendo já no bloco intermediário. Jean-Pierre de falta. E aí, ele bateu no canto do Cavalieri. Falta ou... Falha ou mérito do Jean-Pierre? Não, bateu bem o garoto, mas é falha do Cavalieri. No canto não pode tomar. Eu falava na quarta-feira passada que o Grêmio vinha crescendo. Quarto jogo na sequência, três vitórias do Grêmio. Cresceu na competição e vai, pelo menos, relaxado pra esse descanso.